Tô ligando pra você Pra dizer que eu te amo E sinto muita saudade Em sonho seu nome eu chamo Lembro que te conheci Numa pequena cidade No interior de São Paulo Hoje só resta saudade Hoje a linda Marinópolis Faz parte da minha vida Mora no meu coração Esta cidade querida Quando olho para a foto Da cidade onde mora No meu rosto caem lágrimas Dos meus olhos que só choram Hoje a linda Marinópolis Faz parte da minha vida Mora no meu coração Esta cidade querida Quando olho para a foto Da cidade onde mora O meu rosto caem lágrimas Dos meus olhos que só choram Mora no meu coração Mora no meu coração O que é isso?